oi pessoal a intenção desse vídeo é são duas no caso a proposta dele seria de apresentar para vocês uma trepadeira resistente que veio acalhar também com o desafio que eu fui desafiada pela Vilmarina Santos é um canal muito show muito legal tem bastante plantas de vaso ela entende bastante de plantas visitem lá eu recomendo super recomendo aliás então gente como eu tenho poucas plantas de vaso eu resolvi então mostrar essa planta aqui que é uma trepadeira é uma flor muito linda e eu super recomendo então também para quem está querendo fazer um pergolado não precisa ser grande como esse meu aqui mas pode ser um pequeno mas gente ela é uma planta de origem asiática e ela de certa forma eu acho que é do Japão é eu acho que ela é originária do Japão é uma planta muito bonita olha que florada bonita que ela tem ela tá pelada não tem quase folha então assim ela acontece a florada dela é antes das folhas mas gente ela é bem grande ela já tá até quase na metade do pergolado e só faz um ano que foi plantada olha só que lindinha que é a flor eu tenho então na lilás e na branca a branca não floriu ainda aqui no sul ela tá florindo em agora em outubro né em dezembro ela floriu também no ano passado eu plantei ela e logo depois ela já deu a florada e só que ela tá sendo atacada por umas abelhinhas esse ano mas ela tá se mostrando super resistente deu poucas flores porque as abelhinhas estão comendo as flores eu não sei deve ter alguma substância que atraiu elas mas assim mesmo olha olha cachinho seco ali que já foi chupado pelas abelhinhas mas assim mesmo ela já tá os cachinhos que estão sobrevivendo estão muito lindos e olha ali é uma abelhinha preta eu não vou passar veneno eu vou deixar eu quero até inclusive ver como a planta vai se comportar e aqui tem muito mato então ao redor e eu tenho um pomar bem grande flores eu não quero botar veneno porque eu preciso dessas abelhinhas elas vão polinizar minhas frutas que estão aí bem no ladinho do pergolado e a mas eu tô achando que essa abelhinha não vai atrapalhar o desenvolvimento dessa planta até porque ela se mostrou super resistente porque ela tá plantada vocês podem ver que ela tá plantada na estrada na entrada do sítio foi feito um como é que se diz uma terraplanagem ali para fazer essa estrada e também tinha sido plantado eucaliptos ali então imagina o que o eucalipto faz no solo ele degrada bem o solo ele deixa bem compactado duro bem ruim e eu dei um tiro na lua né olha ali a estrada um mês depois né eu tô eu tô gravando um mês depois agora para ver como é que foi o desenvolvimento dela né mas olha só ela tá super verde e tá plantado no ladinho da estrada bem batida os carros passam ali a princípio faltam três três pés para ser plantado foi plantado num lado todo completo no outro só dois pés eu tô comprando aos poucos né porque ela não é barata mas olha só que linda que já deu as folhas um mês depois então já não tem mais nenhuma florzinha mas está ali os brotes as folhagens verdes e agora então começa a crescer os barraços então ele vai expandir olha aí meu gatão ó muito lindo então como eu tava falando agora ela vai expandir e cresceu que ela tem que crescer para esse ano porque no inverno então ela cai as folhas né e ela dorme um pouquinho então olha ali a judiação que foi é as abelhinhas judiaram bastante delas elas voltaram elas estão de novo ali comendo um pouquinho a ponta dos barraços estão crescendo mas como eu falei ela é resistente e tá crescendo bem do mesmo jeito então não tem problema nenhum ataque delas tá tudo bem não vou colocar nada nenhum 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 tipo de produto nem natural nem químico nada nada então gente um abraço a todos espero que tenham gostado visitem lá o canal da via marina santos eu super recomendo de novo e tchau tchau e aí 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 e aí